Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti Obrigada. Isto... Ganesh? Simi! Oh, do they tell us how to offer, we are both. Hello, Chuna. Serine, you have to come here with your ID. Would you like to return from the camera? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Você já está falando sobre o segundo classe. Você não sabe que aquilo está falando do seu tempo. Ele está falando sobre isso. Isso, eu preciso ir para a minha escola. Eu queria saber. Então, eu quero saber. Vamos agradecer com a minha escola. Vou falar pra minha escola. O que é isso? Este é só em queja nossa atenção se inscreva no canal. Este é só em queja nossas mãos ou não para conseguir isso. Essa é outra coisa. Então, se sentirá com algumas vezes. Isto vou falar comigo, meu bapá. Se você, o primário, você faz uma alegria, você faz uma participação em todos os seus exprosos. Olha o que a gente faz uma situação em sua mulher toda. Então, você faz uma quem vai mais angry. A pessoa faz uma vez mais uma vez. E aí 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 E aí